As expectativas sobre a prevenção e combate à corrupção em 2019 é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A entrevista foi gravada. Nosso entrevistado é o promotor de justiça Roberto Liviano, que atua na Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos. Roberto Liviano é fundador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Eu agradeço muito sua presença, estar conosco. É um grande prazer, Maria Lídia. E o Brasil, às vésperas de um novo governo, sempre que há um processo de mudança desse porte, esperanças, as teimosas esperanças do brasileiro são renovadas. E aí eu gostaria muito de falar sobre a questão da prevenção e combate à corrupção. O judiciário brasileiro mostrou-se sensível ao clamor das ruas, agiu com mais rigor e atuou, sempre atuou contra a corrupção, mesmo que discretamente, nesses tempos que passaram. Eu penso o seguinte, nos últimos anos nós temos vivido um processo de intensificação do combate à corrupção. Nós temos dois marcos importantíssimos aí, que são o processo do Mensalão e Lava Jato. Por que eles são marcos fundamentais? Porque são pontos de inflexão em relação à produtividade da justiça, no sentido de alcançar os poderosos. No Brasil, a justiça nunca alcançou os poderosos. Eles se achavam intocáveis, acima do bem e do mal. A partir do Mensalão, nós começamos a ter uma nova perspectiva. E agora, nas eleições de 2018, nós tivemos respostas nas urnas. Houve grande renovação no Congresso Nacional. No Senado, por exemplo, dos 33 candidatos à reeleição, só oito se elegeram. 25% apenas. Mas, figurões da política ligados a casos de corrupção foram barrados pelo povo nas urnas. Isso significa que todos os maus elementos foram barrados? Óbvio que não. Houve vários investigados e processados que foram eleitos. Esse não é um processo retilíneo. Mas o povo deu a resposta nas urnas, renovou, inclusive, no que diz respeito, a escolha do presidente da República. Goste-se ou não se goste dele, trata-se de um indivíduo que se apresentou como candidato fora dos esquemas convencionais de poder. Bom, aí, antes de nós falarmos também sobre a sociedade, a população, é interessante essa sua lembrança de que não foi apenas o clamor das ruas, a gritaria contra, mas um ato concreto e soberano, que é na hora do voto, quando aí a população subscreveu o que já havia expressado. E um detalhe importante, Maria Lídia, houve um debate que sempre acontece no ano anterior às eleições, que foi o debate sobre a reforma política. E dali não resultou praticamente nada. O clamor da sociedade não foi atendido, no sentido de você ter regras melhores para permitirem com mais facilidade a renovação política. E mesmo assim, nas urnas, o povo fez a renovação. Bom, agora sobre a atuação, é interessante. Esse mesmo povo que clamou contra a corrupção, cobrava uma atuação mais enérgica na justiça contra a corrupção, houve muita gente que fez muita crítica à atuação, não apenas do judiciário, mas de promotores, dos agentes da Polícia Federal. E isso chama também a nossa atenção. E muitos artigos intelectuais, pessoal do universo acadêmico, se referindo à performance desses agentes que atuaram na Lava Jato, lá na época do Mensalão, como se estivessem jogando para a plateia e cometendo excessos, e atuando, ignorando os limites da lei. Sim. Houve tudo isso? Essa sua colocação é muito importante. Houve tudo isso? Houve excesso, sim? Maria Lídia, na minha opinião, não vejo uma atitude de má fé, não vejo uma atitude deliberada no sentido do exibicionismo. Quem distribui a justiça são os seres humanos. Seres humanos falham. Individualmente, um ou outro pode ter se excedido numa situação ou noutra. Agora, o saldo é absolutamente positivo. E nós não podemos nos esquecer que é um dever do membro do Ministério Público prestar contas à sociedade. Aliás, é um dever constitucional. Está no artigo 37 da Constituição o princípio da publicidade. O povo tem direito à informação. Lógico que o promotor deve fazer isso de maneira comedida, de maneira razoável, de maneira cuidadosa para não assassinar reputações. Ele não pode se transformar no centro das atenções. Ele é um defensor da sociedade, investigou, processou, buscou a punição, mas ele não está ali para dar espetáculo circense. Aliás, se ele der, ele deve ser punido pela Corregedoria, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelos excessos. Agora, só para fechar esse comentário, você lembra que se falou muito sobre o PowerPoint, quando foi oferecida a denúncia. Que era o Dallagnol, né? O Dallagnol. Dallagnol. O ex-presidente Lula entrou com processo contra ele, pedindo perdas e danos morais. E perdeu a ação. Dallagnol nada mais fez do que prestar contas à sociedade sobre uma denúncia importante contra um ex-presidente da República. Os advogados no júri usam PowerPoint. Todo mundo hoje usa PowerPoint. O professor na sala de aula. Isso é normal. Não tem nada de mais. Se fez muito estardalhaço em cima disso. E o ponto não é esse. O ponto é que as pessoas precisam ter ética e cuidado na sua prestação de contas. Agora, é interessante chamar a atenção para isso, porque não foi apenas advogado de uma das lideranças políticas envolvidas, no caso do... nesse exemplo que foi citado por você, do caso do ex-presidente Lula. Mas, vários advogados de defesa, de lideranças políticas, que estavam às voltas com denúncias, muitas delas aceitas pela justiça, muitas já julgadas e eles foram condenados e estão na cadeia. Não, mas os advogados fizeram bem. Aí houve toda uma reação nesse sentido, não de se limitarem à atuação da defesa, aí sim, dentro dos limites da lei, mas sobre a forma como os agentes do combate à corrupção estavam agindo. E falando dessa teatralidade, etc. Maria Lídia. Isso faz parte do previsível jus esperneandi, como vocês falam, o direito de espernear. Esse é o ponto. Ou, de fato, fazendo autocrítica, a gente pode falar, não, houve sim excesso aqui ou ali, mas que teve maior ou menor significado. Olha, sinceramente, não me cabe a mim julgar membros do Ministério Público por excessos. Isso é um papel da Cogedoria, é um papel do Conselho Nacional, etc. Eu penso que, de um modo geral, agiu-se dentro dos limites da lei. E nós não podemos nos esquecer, eu me lembro que se falou muito, que a Lava Jato é responsável pela crise econômica. Daqui a pouco vão dizer que o médico é o responsável pela doença. Não, que compromete o futuro do país, porque ninguém mais vai querer fazer política, já ouviu isso. O médico atende o doente e cuida. Se o promotor recebe um caso de corrupção, se ele não atuar, ele prevarica. Ele descumpre o dever. Então, lógico, ele tem que atuar dentro dos ditames da lei. Agora, você tocou no ponto. O advogado, ele tem obrigação de questionar essas coisas. Aliás, no Brasil, o acusado criminal, ele não pode dispor do direito de defesa. Isso é um direito indisponível. Ele não pode transigir. Se o indivíduo acusado criminalmente chega para o juiz e diz, eu não quero ser defendido. Se o juiz não lhe der defensor, o processo é nulo. Portanto, é papel do advogado. Se ele não fizer isto, o acusado está indefeso. Então, é absolutamente compreensível que o advogado de alguém que está respondendo por tudo isso tenha esta atitude. Agora, só para fazer um comentário para você em relação a isso, a todos esses réus do colarinho branco acusados de corrupção. Sabe como funciona na Alemanha, Maria Lídia? Só podem ser defendidos pela defensoria pública. Por quê? De onde vem o dinheiro para pagar os honorários? Na Alemanha, eles resolveram isso. Não queremos este ponto de interrogação. Quer dizer, as estrelas do direito não faturam. É porque existe um crime no Código Penal. Não trabalham e não recebem. Existe um crime no Código Penal que é o crime de receptação. Receber coisa que sabe ser produto de crime. Na Alemanha, eles se imunizaram disso. Para defender um corrupto, só a defensoria pública. Lei. Lei. Isso é lei. Obrigatório. E mais, o ministro do Supremo lá, mandato de 10 anos para ter alternância no poder. Bom, depois a gente fala da Alemanha, vamos voltar aqui para a nossa realidade, que é tão diferente. Bom, mas, doutor Liviano, essa questão. Brasil tem novo governo. O presidente, o novo presidente do Brasil, é uma pessoa que na campanha política teve como plataforma a defesa não só da segurança pública, mas também da promoção da lisura no trato da coisa pública e do combate à corrupção. Muito bem, e com isso ele correspondeu a um anseio da população. Sim. Foi muito bem votado, etc. Acontece que, muito recentemente, um ex-assessor de um dos filhos de Bolsonaro teve acusação pelo COAF de movimentação financeira suspeita. O homem demorou para dar as explicações dele. Acabou dando umas explicações lá, que ele vendia muito carro, por isso que movimentava muito. Não explicou como é que funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro depositavam dinheiro na conta dele e tudo, mas certamente vai chegar a hora dele dar essas explicações. O que eu quero saber é que, considerando que isso era um antigo assessor de filhos do presidente da república, presidente eleito, como é que era um amigo da família, tanto que o presidente explicou que havia emprestado dinheiro a ele, que ele havia pago, etc. Esse caso atinge a credibilidade do presidente Jair Bolsonaro ou é coisa muito pequena e ele está longe disso? Na minha visão, Maria Lídia, sinceramente, eu imagino que não atinja. O desempenho dele na campanha mostrou que ele tem uma conexão com o povo, o que não significa que ele não tem o dever de dar as explicações devidas. Ele fez uma escolha estratégica e muito importante, a meu ver, visceral nessa montagem de equipe de governo, que foi a escolha de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. O que isso significa e o que isso tem a ver com o desempenho dele? Significa que ele está elegendo o combate à corrupção, está trazendo o combate à corrupção para o centro nevrálgico do governo. Uma prioridade do governo dele. Prioridade. Está colocando o homem que é o símbolo da luta contra a corrupção para comandar o combate à corrupção e comandar a segurança pública, criando um super ministério. Sérgio Moro talvez não tenha absoluta clareza, mas eu imagino que ele tenha, mas ele não é apenas o comandante da área da justiça e da área da segurança. Ele é também um fiador do governo, porque a credibilidade dele está colocada em choque. Ele é um guardião da legalidade. As decisões que vão ser tomadas precisarão ser absolutamente corretas, sob pena de Sérgio Moro destruir a sua trajetória. Sob pena de Bolsonaro arruinar toda esta popularidade que ele amealhou. Então, para mim, há uma simbolização clara no sentido de que haverá esta priorização. E eu, como estudioso do tema, digo a você que ela é imprescindível. Bom, gerou uma imensa expectativa. Essa prioridade do combate à corrupção. Porque a corrupção negra as políticas públicas como um todo. Você precisa combater a corrupção para ter a efetividade da educação, da saúde, da segurança, do saneamento, da moradia. Isso é fundamental. Não é à toa que a corrupção já há muitos anos se apresenta como angústia número um dos brasileiros. Mas eu quero ouvi-lo também sobre o comportamento da sociedade. A mesma sociedade que foi às ruas, que clamou, a mesma sociedade que votou e renovou a política, tirando os velhos nomes, os antigos nomes da política pelo envolvimento, através das muitas denúncias que aconteceram, etc. Essa mesma sociedade, ela contemporiza com muita coisa. E pratica muita coisa. Em questão de transgressões, procura quebrar o galho, relaxar o flagrante. Sempre oferecendo um dinheirinho para que quando é flagrada no trânsito, cometendo alguma coisa. O fiscal de obra vê lá um monte de areia na porta da casa, vai multar, ele autuar, ele conversa, leva na conversa. Sempre o tal do dinheirinho, que é a propina, na proporção daquilo que se está fazendo. Compra sentenças, compra sentenças do judiciário. Tudo isso é comprovado. Não é suposição. Então, a sociedade, existe uma grande hipocrisia no inconsciente coletivo, no sentido de praticar algumas coisas e condenar aquilo que pratica. A moral da sociedade é muito elástica. Como entender esse clamor quando a própria sociedade age da forma como eu acabo de exemplificar? E com frequência. Não vamos dizer que é todo mundo, mas é bem frequente. É bem grave, é bem contundente e é expressivo. Se nós saímos juntos daqui agora, desse estúdio, e formos à Avenida Paulista e fizermos uma pesquisa, perguntando, você é a favor ou contra a corrupção? Todos dirão que são contra. Sim. Mas se nós mudarmos a pergunta e dissermos, tem um empreguinho para você na prefeitura, 30 mil por mês, é cargo fantasma. Você assina a papelada, recebe e não precisa trabalhar. Se você perguntar se as pessoas aceitam ou não, muitos aceitam. Se você fizer a mesma pergunta na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, na Nova Zelândia, não se aceita. Porque é a respeito à coisa pública. É pelo respeito ou é porque lá a lei é intransigente, é dura, qualquer coisa nesse sentido também? Mas é o respeito. Existe uma civilidade muito forte. Existem valores muito arraigados, o sentido de respeitar. Aqui, infelizmente, nós temos em grande medida esta atitude de desrespeito à lei. De aproveitar-se de qualquer oportunidade que surgir para uma vantagem naquela velha lei de Gerson, em que, podendo se dar bem, as pessoas aproveitam. O sujeito vai numa passeata, ergue a bandeira contra a corrupção, não aceita corrupção, contra o foro privilegiado, aí ele vai pegar o seu carro que está estacionado na outra rua e foi multado e oferece propina para não ser multado. São as contradições que nós temos aqui. Agora, você tocou num ponto fundamental. Lei. Nós precisamos fazer ajustes nas leis. Nossas leis dão muitas oportunidades para práticas ilícitas. Bom, isso passa pelo Congresso Nacional. Passa pelo Congresso Nacional. E aí, no caso, qual é a sua expectativa, mesmo com a renovação que houve, em termos de vamos acabar com as velhas práticas, que o Congresso Nacional possa aprovar uma lei mais dura, que vá trazer limites muito claros, rígidos, para eles próprios? Maria Lídia, havia esse pessimismo quando se discutiu no Congresso Nacional o projeto da ficha limpa. Gente que entendia de política disse com convicção, isto aqui jamais vai passar. É mais fácil um elefante passar numa cabeça de agulha do que passar esse projeto. E ele passou. Passou. Agora, qual é o nosso contexto? Houve esta renovação, está se articulando a criação de uma frente parlamentar anticorrupção, com vários parlamentares sérios, de diferentes partidos, de diferentes partidos. É uma frente ampla. E Sérgio Moro... Significativa? Significativa. Sérgio Moro irá ao Congresso discutir com os congressistas estas medidas. Eu acho difícil que todas aquelas 70 novas medidas, que foram estudadas pela Transparência Internacional e pela Getúlio Vargas, sejam aprovadas. É muito difícil. Mas tem um detalhe, tem muita gente que sente, que acha, que possa haver no Congresso Nacional um espírito de revide. Sim. Por tantos representantes do povo terem sido alvo da ação de combate à corrupção. Mas veja, quando essas novas medidas foram construídas, houve um trabalho estratégico de diálogo com os candidatos. 34 que foram eleitos deputados federais e 11 que foram eleitos senadores se comprometeram com este pacote. E agora, esse pacote foi construído de maneira ampla e dialógica. Não foi um pacote do Ministério Público, foi um pacote da sociedade. Os advogados foram ouvidos, os professores de direito foram ouvidos, os juízes. É um pacote amplo. Então, eu vejo uma melhor condição de diálogo. Eu vejo circunstâncias mais favoráveis. E eu vejo que se houver uma atitude de vingança, se houver uma atitude inflexível, estes que agirem assim terão preço alto a pagar. Agora, a última questão. Os ministros militares do governo Bolsonaro, existe uma expectativa que com a presença deles haja uma blindagem nas áreas mais sujeitas a atos ilícitos, que são as privatizações, as concessões, os negócios com o setor privado. No seu entender, ministros militares poderão ter essa função para encerrar. Maria Lídia, veja só. Existe um mito no sentido de que no tempo dos militares não havia corrupção. Isto não é verdade. Ninguém sabe. Não é verdade. Houve escândalos de corrupção no período militar, como o escândalo Coroa Brastel, por exemplo. E outros. Os militares, como quaisquer cidadãos, podem exercer a função de ministro, são pessoas preparadas, inteligentes e estratégicas. Não é porque são militares que vão acertar ou vão errar. Nós devemos torcer para que acertem. Agora, a simples condição de militares não dá a certeza de que eles vão acertar. Tomara que sim. Eu acho que é hora de todo mundo torcer pelo sucesso do país. Muito obrigada por sua entrevista e é bom ouvi-lo com esse otimismo e essa expectativa positiva de que prevenção e combate à corrupção serão prioridades no próximo governo. Muito obrigada. Tomara. Muito obrigado. Um grande prazer estar aqui. Boa noite.